Bom, boa tarde a todos. Bem-vindos ao coloquio do Instituto de Física desta semana. Esta semana nós temos o grande prazer de ter o professor Caio Levenkov na Universidade Federal Fluminense. O Caio graduou-se aqui no Instituto, fez seu mestrado, depois ele fez seu doutoramento em Heidelberg, alguns postdocs pela Alemanha e Estados Unidos, e foi contratado pela Universidade Federal Fluminense. O Caio também foi diretor do Laboratório Nacional de Lusincrotron, ele trabalha em diversos tópicos teóricos de matéria condensada. E hoje ele vai nos dar o prazer de falar sobre isolantes topológicos fortemente ordenados. Muito obrigado. Caio, por favor. Ok. Em primeiro lugar, eu queria agradecer o convite, me sinto muito honrado de dar o coloquio no Instituto de Física da USP. Infelizmente, a gente não visita a Alma Mater com tanta frequência que a gente gostaria, ainda mais nesses tempos aí de pandemia, né? Mas, enfim, eu tenho boas recordações aí da USP, né? Inclusive aí do auditório, eu acho que agora as cadeiras estão muito mais bonitas, mas era mais cheio, né? Então, agora tem novos modos de assistir palestras. Muito bem, hoje o assunto são isolantes topológicos. Eu, no título original, falei amorfos, né? E hoje eu dei uma modificada muito leve, fortemente desordenada, porque eu queria incluir algumas outras ideias também. Eu falei sobre um tema correlacionado a... Eu fui buscar nos meus apontamentos há sete anos atrás ainda, né? A USP. Então, ninguém lembra, né? E muita coisa aconteceu desde então. Então, a minha visão do campo é outra, os trabalhos que eu fiz sobre o assunto também são novos. Então, a superposição é muito baixa. Mas, sendo um coloquio, eu acho que vou investir aí um pouco, pensando que no YouTube, etc., tem alunos, né? Então, vou investir uns 20 minutos contando uma historinha de como esse campo surgiu, as ideias iniciais, e dar uma perspectiva, né? Digamos, da filosofia e das ideias fundamentais que estão sendo discutidas, e, essencialmente, qual é a novidade, o que existe de realmente interessante, além de possíveis aplicações em ciência dos materiais, desses isolantes topológicos, né? Então, esse é o roteiro, né? Eu vou falar da história, vou falar os ingredientes mais importantes, vou falar brevemente de alguns experimentos e a fenomenologia, o que caracteriza esses isolantes topológicos, depois eu vou rapidamente pular para o tema principal, já vai estar adiantado aí no tempo, porque a história eu acho que eu vou falar bastante, mas aí eu vou falar de sistemas não cristalinos e fortemente desordenados. Então, isso é uma coisa relativamente nova, não tão nova, mas agrega novas ideias ao campo e oferece alguns desafios, tanto do ponto de vista experimental, quanto de ciência fundamental, bastante interessantes, né? Para a gente compreender. E aí, bom, obviamente, muita gente não lembra, ou não se discute muito o que são os sistemas amorfos, né? Então, eu vou falar um pouco sobre isso para contextualizar a parte final do meu seminário, do meu coloque, que é justamente os cálculos que eu tenho feito e os modelos que eu tenho analisado para avançar o conhecimento nessa área. Muito bem. Então, a primeira coisa que a gente tem que ter claro, é que boa parte do que a gente está discutindo aqui, como a gente fala de isolantes, e tem a ver com propriedades da resistividade desses materiais. Então, como um físico teórico, a gente sempre busca uma linguagem unificada ou uma abordagem, uma teoria poderosa que poderia abarcar todos os materiais que a gente conhece, a descrição de todos os materiais que a gente conhece. Isso é extremamente difícil em todas as áreas, né? Aqui é só a título de brincadeira, né? A gente coloquei aqui que uma teoria desse tipo, né? Teria que descrever 32 ordens de magnitude em unidades de ohm por metro, né? Que vão desde a resistência, a resistividade dos metais até os isolantes, né? Então, para você cobrir tantas décadas, né? E tantos fenômenos diferentes, frequentemente é muito difícil você ter uma teoria só, né? Você acaba tendo que partir em diferentes níveis, né? De profundidade ou simplificações. No entanto, em grande parte, esses sistemas são descritos por algumas ferramentas bastante poderosas, né? Que eu vou falar rapidamente aqui. Então, esse é o grande, digamos, o grande desafio. Embora essas ordens de grandeza, magnitude aí que eu estou descrevendo passam a parecer tão desafiadoras, na verdade, não é tanto, né? Então, desde o que a gente aprende no Halliday, né? Aqui é a figura do Halliday, a gente pode dividir os materiais, né? A grosso modo, em metais, né? Então, os metais são sistemas onde você tem uma densidade eletrônica bastante significativa em torno da energia de ferro, né? Então, você vai preenchendo os seus níveis de energia, e os elétrons vão preenchendo as bandas, e quando você acabou de preencher na energia em que você acaba de preencher, a densidade de estados é significativa. Então, o que acontece é que se você tem uma fonte, um dreno, né? Então, você tem estados abundantes para transportar os seus elétrons de um lado para o outro do seu dispositivo, do seu material, da sua amostra, né? Quando você pensa num semicondutor, o semicondutor, ele tem um gap, né? Um hiato entre a banda de condução e a banda de valência e a energia de ferro fica lá no meio, né? No entanto, esse gap, ele é pequeno, né? E, frequentemente, você tem purezas e dopantes que tornam, digamos, o transporte possível, né? E, no caso do isolante, o gap é muito grande. Então, não existem mecanismos de ativação térmica, existem... Basicamente, o transporte eletrônico deixa de existir, né? E esse é o... Basicamente, a gente aprende na física básica, não tem muito segredo nisso, né? Naturalmente, existem semimetais, existem vários outros, digamos, materiais que não caem exatamente nesse desenho simplista, né? Mas, a grosso modo, essa é a pergunta que a gente faz. Tem gap ou não tem gap? E isso explica, em grande parte, as propriedades de transporte eletrônico. Então, bom, embora seja um coloque, eu vou colocar aqui uma transparência com várias equações, né? Eu peço desculpas, não quero assustar ninguém, né? Mas isso é para dizer que, digamos, a grande ferramenta que a gente tem para abordar esses sistemas, a ferramenta quântica mais simples que existe é a fórmula de cubo, que é baseada em resposta linear, né? Então, digamos, essa é uma derivação muito pedestre da fórmula de cubo, ela é mais profunda do que eu vou apresentar aqui, mas, essencialmente, a ideia é que você tem os seus elétrons que, em princípio, podem se comportar como ondas planas, claro que tem a estrutura eletrônica, então, na verdade, são ondas de Bloch, né? Você submete o seu sistema a um campo externo fraco, então, é conveniente você colocar um campo, usar esse calibre, onde você tem uma, digamos, uma dependência temporal e aqui um campo elétrico fraco, aí você escreve vetor potencial, faz o ansatz mínimo, o acoplamento mínimo e aí usa a teoria de perturbação dependente de tempo para corrigir os seus estados de Bloch. E aí, isso aqui é uma fórmula simples de teoria de perturbação. Aí, quando você calcula a corrente, você sanduícha basicamente nessa sua solução e um pouquinho de álgebra você chega numa fórmula com essa cara, então, basicamente, que é a resposta da corrente a um campo elétrico é codificada em resposta linear por essa matriz extensor que é a condutividade elétrica. E aí, tem uma fórmula relativamente complicada que envolve objetos quânticos, tem algumas sutilezas de como você faz as contas, aqui tem ocupações térmicas, etc., etc., mas não tem nada assim de, enfim, muito assustador. Isso você pode colocar em sistema simples, dá para fazer analiticamente, e um sistema mais realista, isso você coloca no computador e o computador vai te dizer qual é a condutividade. Então, note que efeitos de interação eletrônica são aqui não considerados, então, quando você tem interação eletrônica, forte, etc., a gente sabe como tratar até certo ponto e existe uma receita que nos permite avançar. então essa é a ferramenta, e essa ferramenta em princípio a gente consegue explicar o transporte eletrônico. Caio, você pode fazer o favor de colocar em tela cheia? Ah, tela? Colocar a apresentação no modo tela cheia? Sim, eu achei que estivesse, desculpe, eu vou colocar aqui, como é que é? new share, não. Vou fazer diferente, eu vou fechar essa aqui, stop sharing, vou abrir no play, melhorou? Ok. Então, o que eu queria contar agora para vocês foi uma grande surpresa da década de 80, já se faz aí 40 e tantos anos, mas foi a descoberta do efeito Hall inteiro. E o efeito Hall inteiro, que rendeu o prêmio Nobel ao von Klitsch, colocou todo esse cenário que eu acabei de descrever para vocês em um grande questionamento. E a ideia é a seguinte, então, quando você faz um cálculo da resistividade, então pode ser, seja um cálculo quântico ou um cálculo clássico, e calcula aquele tensor de condutância, o inverso dele, que é a resistividade, você chega a alguns comportamentos gerais para um sistema como função do campo magnético, por exemplo. Então, por exemplo, a resistência XX, a resistividade XX, a longitudinal, é prevista para ser constante com o campo magnético, isso é o efeito Hall ordinário, então, isso é uma coisa que a gente aprende no curso de Estado só da graduação, e a resistência, resistividade transversa, ela é linear com o campo magnético. O que acontece é que quando você está trabalhando com sistemas de baixa dimensionalidade, você faz aí um sanduíche, uma heterostrutura, você confina os elétrons a se neverem num filme extremamente fino, que a gente chama de um plano bidimensional, considera temperaturas baixas e campos magnéticos relativamente altos, você vê que à medida que você vai aumentando o campo magnético, esse comportamento linear previsto já mais de um século, ele começa a ser alterado por esses degraus, e cada vez que surge um degrau, na resistividade longitudinal aparece um pico, então, esse bicho é zero, essencialmente é zero, e aí, aqui aparecem esses picos que correspondem a esses degraus. Então, como explicar essa física? esse efeito. Então, de fato, os teóricos foram pegos de surpresa, patinaram por um par de anos, mas rapidamente esse era o grande problema da época, e se chegou à conclusão que você precisava de uma teoria um pouquinho diferente da teoria original, uma vez que, quando você está trabalhando com o campo magnético, é natural que surjam os chamados níveis de Landau. Então, você quantiza, você põe o campo magnético, aparecem esses níveis discretos, e quando, digamos, em função do campo magnético, você tem uma energia de Fermi fixa, esse é o cenário que a gente tem em transporte, a cada vez que o nível de Fermi cruza, desculpe, que esse nível de Landau cruza o nível de Fermi, você espera que você esteja habilitado para o transporte, e quando ele não está cruzando, você esperaria um comportamento isolante, e não é isso que se vê, porque você vê esses platôs, então surgiu a necessidade de fazer um puxadinho, uma teoria que explicasse isso, uma teoria fenomenológica ou não. E a outra grande teoria que a gente usa muito para explicar o transporte eletrônico é essa aqui, que é a teoria de Landau e Bittker, que essencialmente considera o seguinte, que se você tem, por exemplo, uma obstrução qualquer, uma fonte, perdão, uma fonte e um dreno e você quer que o elétron flua de um lado para o outro, ele tem que, de alguma maneira, se encaixar nessas funções de onda que fazem esse canal de transmissão. E, essencialmente, você, digamos, aqui vamos supor que você tem um guia de onda, que seja, sei lá, uma coisa, um formato de oscilador harmônico, então você teria uma relação de dispersão que você abre vários canais, você tem uma relação de dispersão que o movimento na direção de X é simplesmente a energia cinética usual, e aí, à medida que você tem a sua energia de ferme, você conta os modos que você pode transmitir, de modo que a transmissão através de um guia de ondas como essa é quantizada. E isso foi muito questionado durante muitos anos, até que surgiu um experimento, já no final da década de 80, onde se mostrou que, de fato, você mudando a largura do seu canal, e isso é refletido por esse gate voltage, por essa voltagem de porta, essencialmente, você podia ver pequenos platôs. Então, esse experimento foi repetido várias vezes, hoje em dia a gente tem coisas muito mais bonitas, isso aqui eu tirei do PRL, inclusive, a qualidade da figura no PRL é muito ruim, hoje em dia a gente tem figuras muito mais bonitas. Mas esse é um trabalho muito importante, impactou bastante a comunidade. E essa abordagem foi usada para explicar o efeito Hall. Então, o efeito Hall você explica da mesma forma, você diz, olha, eu tenho o meu sistema, obviamente, eu tenho um confinamento, uma parede, essa parede não é dura, então, os meus níveis de energia vão se curvar em teoria de perturbação, eu consigo até calcular o perfil dessa banda, e, essencialmente, quando eu estou com uma certa energia de ferme, dependendo de quantos níveis eu tenho de landal abaixo dessa, digamos, dessa energia de ferme, eu vou ter um número de modos quantizados que explica aqueles platôs do efeito Hall inteiro. Então, isso foi muito bem explicado pelo Bitger, com outras pessoas, não, Halperin, várias pessoas trabalharam nesse problema. Do ponto de vista estético, essa parte interessante, que as pessoas estão muito felizes, mas algumas nem tanto, porque elas diziam, não, a gente tem que ter, essas coisas têm que sair de um formalismo mais fundamental, que seria a fórmula de cubo, então não tem nada de errado em usar a fórmula de cubo para resolver esse problema, mas os avanços eram muito ruins, muito modestos, até que surgiu esse cavaleiro, o Thaulas, que ganhou o prêmio Nobel há muito tempo, juntamente com pós-docs dele, um aluno, acho que esses dois eram alunos, esse era pós-doc, eles resolveram fazer, usar a fórmula de cubo, então essa fórmula de cubo já apareceu antes, colocaram, resolveram o problema para um potencial modelo, bastante arbitrário, que confinava os elétrons de uma forma adequada, e mostraram que o tensor, a condutividade em XY, é um múltiplo inteiro de E2 sobre H, como é medido no experimento. Então, a fórmula de cubo não leva em consideração as condições de contorno, é uma fórmula para o bulk, para o volume, enquanto que a abordagem do Bitteker leva essencialmente, digamos, as bordas são essenciais para descrever a física. Então, é muito bonito que, de fato, uma abordagem fenomenológica consiga descrever essa riqueza do efeito Hall, mas é bastante reconfortante também que, se você usar ferramentas convencionais, você também consegue. porém, esse N aqui era um grande desafio, por que que é inteiro? Então, o Thaulas deu os primeiros passos para entender por que que era inteiro, ele tinha uma compreensão ainda, digamos, no início incompleta, se você ler o paper, é bem interessante o paper, mas você vê que falta alguma coisa, e aí, num vaso não comunicante do outro lado do mundo, o Thaulas trabalhava em Seattle, tem esse outro, o Sir Michael Berry, estava preocupado em uma evolução diabática de sistemas quânticos em circuitos fechados, e ele fez uma, digamos, uma teoria muito bonita do que que acontece quando você percorre um circuito, faz uma variação paramétrica, e o que que acontece com a função de onda desse seu sistema, quando você dá uma volta inteira, e aí ele, bom, enfim, ficou muito famoso essa fase de Berry, e inicialmente a interpretação era muito ipsis literis, era só para os sistemas que tinham uma variável, um parâmetro que variava lentamente. Então, do ponto de vista formal, aparecem objetos curiosos, como essa Berry Connection, que é basicamente a função de onda, que tem um gradiente, e a curvatura de Berry, que é basicamente rotacional desse bicho, então você entende que esse bicho tem alguma coisa a ver com um potencial vetor, e bom, essa é a teoria. E aí, percebeu-se, eu não consigo entender muito bem, acho que foi o Komoto que o primeiro entendeu, que exatamente a curvatura de Berry, quer dizer, a pergunta é em que espaço você vive essas variáveis, a resposta é em qualquer espaço que você quiser. Então, o Komoto percebeu que, na verdade, a tal de fórmula que eles desenvolveram para o efeito Hall quântico podia ser escrito dessa maneira, e o objeto que aparecia aqui, que era essencialmente um integrando que aparece na função, na forma de cubo, pode ser expresso em termos da curvatura de Berry. E logo em seguida, o pessoal entendeu também que esse objeto aparecia na literatura matemática, e você entendia isso como alguma coisa que aparecia nos livros de topologia, e muita coisa foi estudada por várias pessoas, e se identificou que essencialmente esse n aqui era o número de terno desse objeto. Então, ele é um objeto topologicamente invariante, tem essa simetria quiral, um estado, até por essa ideia do Bittiger, quando você coloca um campo magnético, uma órbita vai batendo aqui e percorre esse caminho, a outra órbita vai por aqui e percorre esse caminho. Então, você tem os elétrons, eles transitam na amostra em bordas opostas. E é muito interessante essa dualidade entre o bulk e as bordas, mas isso foi aparecendo. Eu acho essa história muito fascinante, porque eu contei para vocês em pouco menos de meia hora, mas ela se desenrolou por vários anos, de comunidades que não se comunicavam e eventualmente eles se descobriram. E tanto quanto eu sei, até o Barry e o Taulas eles se visitavam bastante. O Barry gostava de ir para Seattle para discutir esses aspectos de topologia em matéria condensada, embora eles não, tanto quanto eu sei, eles não tivessem um paper em comum. como prelúdio para o que vem, tudo isso que eu falei para vocês é muito bonito, mas não inclui impurezas. E as amostras do efeito Hall inteiro são extremamente sujas. As do efeito Hall fracionário não, devem ser muito limpas, mas essas aqui podem ser bastante sujas e ainda assim tudo funciona muito bem. Então a gente vai ver que tem alguma coisa mais profunda por trás disso. Então para encerrar esses comentários históricos, logo depois apareceu esse trabalho do Haldane, que basicamente ele usou um toy model, um modelo de brinquedo, para dizer, olha, eu consigo estudar o efeito Hall inteiro sem campo magnético. Então ele usou um modelo que a gente chama de tie-bine, os elétrons ficam pulando entre sítios, ele escolheu uma rede como essa, parece Fábio, de mel, mais recentemente, muito depois de ter escrito o paper, ele se materializou e foi sintetizado, é o grafeno, ele colocou um termo de massa, esse termo de massa basicamente diz que eu tenho energias diferentes nesses sítios preenchidos e brancos, e isso dá, essencialmente, abre um gap, então você tem um isolante, mas aí é muito chato, nada acontece, não tem nada de muito interessante, é um sistema, é um isolante trivial, mas aí ele colocou um, não dá muito para saber de onde veio, mas ele colocou um termo a mais aqui, que basicamente faz com que os elétrons pulem para os segundos vizinhos, e esse termo aqui tem uma simetria que faz com que faça uma mímica de um campo magnético, se vocês quiserem, o efeito Hall, então esse sistema não tinha spins, era um sistema muito simples, esse paper causou uma certa comoção, o pessoal achou bastante interessante, em particular porque ele é tão simples que dá para resolver analiticamente, o próprio Thau, o próprio Haldane, ele calculou o número de churn, esse objeto, viu o espaço de fases, aqui a massa, esse aqui é o termo que faz aqueles hoppings mais distantes, e aí ele determina para que parâmetros o sistema é um isolante topológico, ele tem essa topologia, e para que parâmetros ele tenha uma dinâmica absolutamente trivial, ele é um isolante trivial. e ele aprendeu muito com isso, que ele mostra como acontece a transição, como o gap tem que ser fechado para que você tenha a transição, então boa parte da fenomenologia que hoje a gente aplica para entender a física dos sistemas isolantes topológicos, já tem um prelúdio bastante sólido nessa teoria. E aí ele também, como brinde, ele calculou a teoria efetiva de baixas energias, escreveu em termos simples, um espaço de momentos, e aí ele vê também que o sistema tem uma relação de dispersão linear quando ele está nessa fase topológica, e esses estados que parecem uma miltoniana de Dirac, eles têm propriedades muito interessantes. Então, essa é a conclusão do Haldane. Esse paper ficou dormente por muitos anos, porque, de fato, é uma bela peça de física matemática, mas não tinha uma realização física. Até que o Ken e o Mell, eles perceberam que o termo mais estranho que fazia mágica no paper do Haldane, ele, na verdade, podia ser realizado se você tivesse materiais com a interação spin-órbita muito forte. Olha que interessante. Então, eles fizeram uma réplica, eles pegaram aquele sistema de eletroxão e spin, colocaram duas dessas matrizes, e aí eles entenderam que usando, interpretando, dobrando a dimensionalidade do problema e entendendo que cada um correspondia a um sabor de spin, eles mostraram várias coisas interessantes. inclusive, essa dualidade bulk-edge, borda e bulk, então eles conseguem calcular, digamos, o invariante topológico e mostram que os estados de borda, eles têm uma propriedade muito curiosa, ao contrário do campo magnético usual, onde você tem uma quiralidade, elétrons vão de um lado, de uma borda eles se movem só numa direção, na borda oposta numa direção oposta, aqui existe essa, digamos, o spin e o momento dos elétrons eles estão meio que travados, então você tem essa riqueza aqui, esses estados hélicos, que o spin up vai de um lado, vai da direita para a esquerda, o spin down vai da esquerda para a direita. Então tudo isso também, enfim, de novo, muito interessante, mas você precisa do material, e aí entra o pessoal da ciência dos materiais, inclusive, para entender que existem, digamos, manifestações, realizações físicas para essa física bonita que foi proposta inicialmente pelo Kinde, pelo MED. Então o resumo do que eu queria dizer é que se você tiver sem campo magnético, se você tiver um sistema com uma spin órbita forte o suficiente, e você tem um gap e tem algumas outras condições que precisam ser satisfeitas, não é qualquer material, existe a possibilidade de que em duas dimensões você tenha estados de borda extremamente robustos, topologicamente protegidos, isso é o que a gente vai discutir em seguida, e em três dimensões são estados em superfície. Esse desenho, eu não consegui achar um desenho melhor, eu também não consegui fazer um desenho melhor. Os elétrons não se movimentam em retinhas como aqui ao longo das bordas em 2D. Aqui é um transporte em uma superfície, que essa figura deve indicar apenas é que os elétrons estão confinados em uma certa faixa de energia estão confinados a se moverem na superfície. Aí a pergunta é, os isolantes também são assim? Quer dizer, o que difere esses isolantes topológicos dos isolantes usuais? De fato, se você faz cálculos para isolantes usuais, é muito frequente que você tenha estados de superfície ou estados de borda, se você quiser. O problema é que esses estados são muito débeis. Qualquer tipo de perturbação os destrói. Ao contrário desse problema aqui, que a gente viu, por exemplo, no efeito Hall inteiro, você põe um monte de desordem e nada acontece. E aqui também a ideia é que, nesse caso, esses sistemas são protegidos por desordem. São protegidos topologicamente contra desordem. Muito bem. Então, o passo seguinte é encontrar manifestações físicas. disso. Então, esses são papers mais antigos, o pessoal usa machilame, etc. Então, eles acham, fazem cálculos usando simetrias de materiais e, enfim, cálculos de primeiros princípios. Então, existem buscas por materiais topológicos. E acho que tem mais uma net. Todas elas saem back to back. Existem um catálogo com centenas, milhares desses objetos. só que experimentos são duros. Então, os experimentos não são tão simples, mas existem também experimentos bem-sucedidos. Em particular, o mais antigo é esse aqui, que é um grande destaque, que é um poço. Então, é um sistema um pouquinho diferente, um semicondutor que você faz um, confina, faz uma, digamos, você faz um sanduíche de, nesse caso, é a HGTE, e dependendo da largura desse poço, existe uma inversão de banda. Então, são tecnicalidades que eu não queria entrar muito em detalhe aqui. Não quero entrar em nenhum detalhe aqui, pelo contrário. Mas dependendo do, digamos, isso foi previsto na teoria, foi realizado experimentalmente, e dependendo do jeito como você prepara a sua amostra, existe essa possibilidade de que ele faça uma, digamos, seja um sistema bidimensional com apenas canais propagando nas bordas. E esses canais são hélicos, tudo de acordo com o figurino. Note que a quantização nunca é tão bonita quanto no efeito Hall-Pund, onde esse 1 aqui é perfeito, com várias casas, é um padrão até para, digamos, padrão de metrologia. Aqui nunca a coisa funciona tão bem. Isso também é um dos desafios que a gente ainda tem alguns problemas para entender. Outra coisa que acontece é que para dispositivos muito grandes a tendência é que ainda assim esses bichos acabam não funcionando tão bem. Então, do lado brasileiro tem o Gusev do IFUSP, que tem uma série de trabalhos que ele trabalhou com sistemas grandes e via desvios dessa condutância, dessa quantização bastante significativos. Então, tem vários papers que discutem o que é, o que não é. Esse é um assunto bastante interessante. Muito bem. Então, o cenário que eu queria descrever para vocês é esse. Então, vocês têm, a gente tem essa teoria muito bonita, que você tem um objeto que seja, sei lá, a curvatura de Berry e você integra na zona de Guidoã e aí você tira esse, digamos, o número de Chern. Existem coisas mais sofisticadas quando você usa, tem que levar em conta o grau de liberdade de spin, mas o espírito é o mesmo. Agora, o problema é que os sistemas todos têm desordem. Então, a desordem a gente sabe que quebra a invariância de translação do sistema. Então, você tem desordem, então você não pode usar ondas de Bloch tão livremente. Se for pouca desordem, você faz teoria de perturbação. Se for uma desordem fraca, não faz nenhum sentido você usar teoria de, usar essa, como ponto de partida a zona de Brillouin. Então, a ideia é que faz sentido, então, essa proteção topológica, quão robusta ela é, é uma coisa perturbativa, não é perturbativa, esses argumentos de topologia têm esse problema, não é? Porque a gente constrói um objeto e basicamente é muito difícil de você fazer uma previsão em cima dessas ideias. Muito bem. Então, isso dá muito espaço para a gente testar modelos e sistemas diferentes. Então, a gente sabe que em metais ordinários, quando você coloca desordem, eles se localizam. E aí você tem isolantes triviais. uma transição quântica, se vocês quiserem. E nos isolantes topológicos? Você enfia um monte de desordem, aparece uma nova fase. O que a gente espera dessa história toda? Desordem forte, não perturbativo. Então, esse é o campo de trabalho que tem nos entretido há algum tempo. então, eu não quero também entrar em muitos detalhes técnicos, mas, digamos assim, se você tem uma integral na zona de brilhoã, lá da sua curvatura de pele ou da função que você quiser, e você tem uma certa desordem, então, o truque barato para você tratar isso, você diz, olha, na verdade, eu vou tratar uma zona de brilhoã muito grande, vou tratar o sistema todo, ao invés de pegar a coisa pequena que se repete, eu vou estender, e, de fato, eu poderia, enfim, tirar um limite, então, a zona de brilhoã fica cada vez menor, colapsa num ponto, então, eu posso calcular o meu variante topológico desse jeito. Então, isso não é nada elegante, embora tenha muita gente que argumente que isso faz sentido, mas você também pode fazer uma coisa diferente, você pode usar uma representação local, em vez de você trabalhar no espaço K, você pode trabalhar no espaço direto, e construir, digamos, os invariantes topológicos no espaço direto, isso é feito de diferentes maneiras, o jeito mais popular é esse índice de bot, que permite você expressar os invariantes topológicos através de uma integral no espaço direto. Então, aí você não precisa de periodicidade, e nesse caso, você também pode, digamos, colocar desordem, se você quiser. Então, para sistemas limpos, é possível mostrar que a relação está, é um para um, dá para estender de um jeito que me escapa um pouco a matemática, mas, às vezes, matemática, isso é mais rigoroso do que simplesmente para sistemas limpos, e, basicamente, você pode trabalhar no espaço direto. Outro jeito muito elegante que nós investimos muito tempo calculando e se torna, é muito pouco prático, mas é muito elegante, você expressar os seus invariantes topológicos em termos de funções de Green. Então, infelizmente, as funções de Green ficam muito complexas aqui, você tem que fazer integrais que são proibitivas do ponto de vista numérico. Então, o que acontece é que dá para mostrar que para alguns sistemas isso funciona muito bem, mas é pouco prático. O índice de BOT, não. O índice de BOT, eu consigo mostrar que ele é inteiramente consistente com a, digamos, em todas as vezes que a gente testou, ele é inteiramente consistente com as integrais que a gente faz, usualmente, dos invariantes topológicos usando a rede recíproca. Então, esse é o cenário. As pessoas que querem trabalhar com interações eletrônicas, aí eles dão muito valor para trabalhar com funções de Green. Mas eu tenho visto pouco avanço da Sarno, infelizmente, que já para sistemas onde a interação é fraca, essas integrais são proibitivas. Então, tem pouca atividade de sucesso dele. Já está há 10 anos na praça e não tem avançado. Muito bem. Então, as nossas ferramentas são BOT e os invariantes topológicos usando a rede recíproca. Muito bem. Então, o primeiro exemplo curioso que eu queria mostrar para vocês é esse aqui. É um toy model, na verdade, onde as pessoas investigaram o efeito de desordem forte. Então, eles começaram com um modelo que a gente chama modelo de BHZ. Esse modelo foi proposto do Benneviga, o H, eu esqueci quem é, e esse é o Zang, para estudar justamente aqueles poços quânticos de HGTE, que foi um grande sucesso e tem uma manifestação e tem a realização física. Só que o que se fez aqui é colocar uma desordem nesse termo U extremamente forte. É uma desordem que a gente chama de desordem de Anderson, que é usada em geral para metais extremamente sujos, o que não é o caso desses semicondutores. Mas não importa, a ideia é testar o que acontece quando você tem uma desordem extremamente forte. Então, eles não usaram o que a gente gosta de usar, o bot, mas usaram, foram ver se a quantização, se o transporte era quantizado. E aí viram coisas muito interessantes, que você tem para a desordem, esse é o eixo da desordem. Então, o U0 mede a intensidade da desordem. Essas unidades são unidades do modelo mesmo. Eles estavam pensando em HGT, realisticamente. E aí o que acontece é o seguinte, para a desordem muito fraca, eles escolheram parâmetros aonde o sistema é trivial. E aí foram aumentando a desordem e viram que havia uma transição de fase, que era, digamos, driven, que era causado pelo aumento da desordem e você ia de uma fase trivial para o isolante topológico. Como isso se manifesta? Isso se manifesta assim de maneira, você estuda a condutância, aqui não tem nada de especial, a condutância baixa, vai crescendo, e aqui nesse platô que corresponde a essa, desculpe, esse é um corte nessa direção, em senha aqui. Então, justamente nesse platô amarelo, você tem uma condutância quantizada. Então, isso é uma evidência que mesmo com uma desordem extremamente forte, pelo menos nesse modelo, você consegue recuperar dualidade dos estados de borda, você recupera a quantização da condutância, várias das manifestações dramáticas de um isolante topológico. Olha só. e o problema é que essa desordem que eles estudaram é muito irrealista, não é? Por quê? Porque essencialmente, digamos, a desordem de Andesbos envolve que você tenha uma desordem escalar, ou seja, os sítios todos têm flutuações extremamente grandes, nessa escala de 100 mili-eletron-volt, enquanto que o gap é pequeno. então, você não vai conseguir destruir o seu sistema a tal ponto de estudar, de fazer isso funcionar. Então, embora aqui, nessa época, não se estudava qual é o invaliente topológico, você conseguia ver as outras manifestações. Aí, o que me chamou muito a atenção e me fez trabalhar nesse assunto foi esse trabalho. Então, esse pessoal aqui fez uma coisa absolutamente diferente. Eles falaram, olha, esquece a rede cristalina, eu vou começar com uma rede de pontos aleatórios e vou colocar os, vou possibilitar que os elétrons pulem entre esses pontos, seguindo o modelo de Haldem, ou o modelo, é, o modelo de Haldem. E aí, eles veem exatamente essa física bonita, né, da quantização aqui, vem o gap, e eles calculam os invariantes topológicos usando índice de bota, etc., e tudo funciona muito bacana, muito bem, para uma rede que não tem nada de periódica. Então, eles têm que ir no espaço real. E eles chamam isso de amorfo. Chamar uma rede aleatória de amorfo não é um bom nome. Sistemas amorfos são outra coisa. Sistemas amorfos, eles têm uma ordem local. Eles não têm ordem de longo alcance. Então, a vizinhança, é como se você tiver água, líquido qualquer. Você sabe que a distância entre os átomos vizinhos, ela não é muito diferente de uma rede cristalina. Só que, quando você vê átomos mais distantes, ou moléculas mais distantes, aí você perde inteiramente, digamos, o controle de onde elas estão, qual é o tipo de arranjo que você tem. Mas os vizinhos são governados pelas interações de curto alcance. Então, elas não fogem muito a uma organização local. Então, os sistemas cristalinos, amorfos, têm essa, digamos, característica. Se você calcula uma probabilidade de distribuição radial, você vê que existem, digamos, nos picos aqui, que são os picos basicamente centrados aonde seriam os picos de uma rede cristalina. Só que eles começam a ficar muito borrados. Na medida que você vai se afastando da origem, os picos ficam tão borrados que você perde totalmente informação sobre eles. Então, existe uma ordem de curto alcance e, naturalmente, nenhuma ordem de longo alcance. E são algumas propriedades. Tem outras propriedades isotrópicas, de coordenação, enfim. Existe uma literatura sobre isso, que é basicamente vidros, que vem desde a década de 30, que foi depois muito, foi retomada na década de 70 e 80, quando você estudou semicondutores amorfos que têm aplicações para a energia solar, por exemplo. Enfim, então, o resumo é esse. Quando você tem em 3D, um cristal, você tem a rede de Bragg, o vidro, ou sistema amorfo, esses picos começam, os picos mais próximos começam a se superpor e depois tudo se perde, existe um background aqui, que é um crescimento quadrático. E um gás, que é o que os caras estudaram, que é uma rede totalmente aleatória, tem justamente esse crescimento quadrático. Então, a diferença entre o que eles estudam e, na prática, o que seria um sistema fisicamente realista é entender esses picos. Muito bem. Em 2D é muito parecido, só que, digamos, por uma questão de espaço de fase, volume de espaço de fase, a coisa funciona com um background linear. Bom, então, eu tenho que me acelerar, senão eu vou falar da minha pesquisa. Então, o primeiro trabalho que eu queria falar sobre ele é um trabalho que eu fiz com o meu aluno, o Vitor, e um professor da FRJ, o Marcelo, e, basicamente, a gente entendeu o seguinte, se a gente quer ir do sistema cristalino para um sistema morfo, a gente precisa ter um modelo que faça essa ponte. E, ainda por cima, vamos impor nisso uma Hamiltoniana que seja uma Hamiltoniana de um sistema de um isolante topológico. Então, o grande desafio foi fazer essa, digamos, essa, digamos, essa transição, que é uma transição que pode ser, inclusive, feita por melting, derretimento. Você vai e cozinha o seu sistema e, de repente, ele vai para uma fase amorfa. Ou, então, no nosso caso, a gente não coloca a temperatura, a gente tem que ter um procedimento de fazer isso. Felizmente, tem uma literatura vasta a respeito. Então, tem esse sujeito Roseman que entendeu como vai esse caminho, essa desordem local até que você chega num sistema amorfo. Foram calculados os picos de difração, etc., etc. E aí, o grande trabalho do Vitor, que foi bem bacana, que ele é um grande entusiasta de, digamos, animação e computação gráfica, e ele percebeu, ele entendeu que existe um ruído chamado de pearly noise que foi usado nesse filme aqui do Tron, que faz uma suavização dos pixels de um sistema qualquer, no caso, uma imagem. Então, essa suavização, esse pearly noise, e ele entendeu como implementar isso para desenvolver um modelinho que você faz uma transição de um sistema cristalino para um sistema amorfo. Então, passando até chegar num sistema aleatório. E aí, depois, foi feita justamente essa ideia de você calcular essas transições de fase nesse caminho. Então, a contribuição nossa foi entender melhor o diagrama de, digamos, transição de fase quântica usando o modelo que a gente estava usando, aonde você teria essas transições, qual seria a natureza dos cones de Irak, etc., etc., e aí a gente fez um cálculo usando, bom, usando self-consistent Bohr, uma coisa bem simples, para entender esse gráfico. Aqui está proposta o gap topológico, aqui a gente faz, esse é um jeito que o Vitor encontrou para quantificar a desordem, como você vai de um sistema cristalino para um sistema amorfo, e o gap vai se fechando, aí não se fecha completamente, porque a gente não tem redes muito grandes, esse é efeito finito, e depois se abre novamente, e aqui tem uma transição de fase, ele passa de uma fase topológica para um sistema trivial, e depois ele volta para uma fase tropológica, e finalmente, quando ele é muito aleatório, ele volta para essa fase trivial novamente. Então, esse é o grande trabalho do Vitor, e com um pouco de sorte, em mais algumas semanas, esse trabalho estará no arcaio para quem quiser ver. Então, nos cinco minutos que faltam, e eu me excedi, eu peço desculpas, eu fui muito lento no começo, eu vou falar sobre sistemas mais realistas, não é? Então, eu vou falar desses sistemas mais realistas, tanto em duas dimensões como em três dimensões. Então, essa é uma sequência de trabalhos que eu desenvolvi com o grupo do Adalberto Fase, que foi aí da USP também, agora está em Campinas, no Ilum, e os alunos dele. Então, a ideia é que, dentro dessas várias plataformas e sistemas que você pode ter esses isolantes topológicos, um dos grandes candidatos sempre foi o Bismuteno, que é uma folha muito fina de Bismut. Então, ele pode ser sintetizado de forma a ter uma monocamada de Bismut. Então, tem uma literatura muito vasta a respeito e alguns grupos teóricos propuseram que, se você crescesse o Bismuteno sob certas condições, você teria um isolante topológico de livro-texto em uma nova plataforma. E a diferença entre o Bismuteno e essas milhares de propostas que eu mostrei naqueles arquivos da NET, naqueles artigos da NET, que eu passei muito rápido, é que isso foi feito experimentalmente. Então, é uma science de 2017, até alguns anos, e o pessoal cresceu o Bismuteno em cima do carbeto de silício e fizeram, digamos, medidas mostrando que esse bicho aqui tinha essa relação de dispersão compatível com um isolante topológico. Não foram feitas medidas de transporte, infelizmente, mas tudo leva a crer que há uma, digamos, eles foram bastante prudentes aqui, colocaram um candidato, mas tudo leva a crer que esse material exibe essa fase de isolante topológico em 2D. Então, o que nós fizemos foi essencialmente o seguinte, bom, vamos amorfizar esse bicho e vamos ver o que acontece com o Bismuteno se você amorfizá-lo. E aí foi desenvolvido um protocolo pelo Márcio e o Nardé, basicamente o Márcio, o Gabriel, que inventaram um protocolo para fazer essa amorfização. Não é como o pessoal fazia antigamente, que era um cálculo mais simples de dinâmica ou de cor, porque esses materiais não têm um esquema de forças. E foram feitos esses cálculos inicialmente para redes muito pequenas, isso foi criticado no paper inicial, depois a gente fez para redes muito grandes, bem maiores, não dá para ser tão maior e foi feito para algumas realizações. E o que se vê é que aqueles gráficos que eu mostrei, esse é um sistema claramente amorfo, esse seria um sistema cristalino, esse é um amorfo, e o que a gente vê é que, à medida que você amorfiza, o gap não fecha e, correspondentemente, você mantém essa fase topológica. a gente vai ver isso, a gente viu isso tanto por indicadores topológicos, como também a gente viu fazendo cálculos de condutância. E, bom, enfim, várias caracterizações. Aí a gente fez uma outra coisa que o pessoal de primeiros princípios não gosta, a gente, arbitrariamente, mudamos o valor da interação espinhórdita. E, para interações espinhórditas pouco realistas e muito fracas, a gente vê que o sistema, essencialmente, ele fecha o gap, na medida que você amorfiza, e nunca se recupera, ele vira um isolante trivial. Então, isso cai dentro daquele desenho do Halden que eu expliquei para vocês, o que você precisa para ter a transição de fase. Bom, enfim, mas isso é um, digamos, não é permitido, a interação espinhórdita ela é o que ela é, mas esse é um cenário que a gente poderia ver transição de fase num sistema como esse seria encontrar uma outra plataforma que exibisse a fase topológica. E aqui fizemos cálculos, não, dos estados de borda para diferentes configurações, e calculamos também, esse é bastante, bastante computacionalmente intensivo, as propriedades de transporte, e a gente vê que existe uma condutância perfeitamente quantizada numa vasta região do gap topológico. Isso foi um grande sucesso, achei que esse trabalho ficou bem bonitinho e a gente publicou ano passado tudo em Mateus. E o outro trabalho para concluir é em 3D, que um experimento diz que conseguiu observar uma fase topológica em um sistema tridimensional, que é esse aqui. Então, são essas ligas, em particular, essa aqui, e nós fizemos os cálculos, digamos, os cálculos, nós não, então, quem faz os cálculos, esse pessoal aqui que são os heróis, eles fizeram os cálculos para determinar as propriedades topológicas desses materiais. E aqui não é transporte. Em 3D é sempre muito difícil você fazer cálculos, você precisa analisar os estados de superfície. E aqui é interessante, porque, de fato, eles tentaram de tudo e mostraram que para várias realizações, vários modos de cozimento da sua rede, o que acontece é que, à medida que você aumenta a temperatura, o sistema começa em uma fase topológica, tem uma transição de fase para um trivial, e quando você faz o anílio, volta para a temperatura baixa, ele fica lá. Então, ele não se recupera. Ou ele volta para uma estrutura que é uma estrutura não amorfa, ou se ele é amorfo, ele fica lá e deixa de ser isolado topológico. Então, existe essa disputa entre nós e esse experimento, o experimento é um experimento bastante difícil, tem várias coisas não muito conclusivas, eles estão com dificuldade de publicar algumas coisas, não estão sendo tão aceitos, e a nossa previsão é que não há essa transição, digamos, esse sistema na fase amorfa, ele não é topológico. Tem algumas indicações que poderiam, tem alguns níveis aí na superfície de férias, que poderiam enganar alguém achar que eles são topológicos, mas, de fato, se você faz o cálculo direitinho a uma temperatura um pouco mais alta antes de fazer o aninho em beck, ele não é topológico. Então, com isso, eu chego ao final, eu acho que existe uma questão fundamental ainda de a gente entender sobre esses sistemas, que é justamente a desordem forte, que até que ponto a proteção não é completa. Outra coisa muito interessante que a gente está estudando agora é tentar entender a transição de fase. Existe toda uma história de transições de fase para sistemas termodinâmicos, expoentes críticos, etc. A gente gostaria de entender a transição de fase quântica desses objetos quando eles mudam de topológico para trivial e vice-versa, num sistema desordenado, onde você não tem o espaço, onde você não pode fazer uma análise na rede recíproca. Então, para sistemas limpos isso já foi feito, mas a gente quer entender os indicadores topológicos locais, como eles flutuam, e fazer, talvez, uma analogia com outros sistemas onde a transição de fase também é muito rica. topológicos. o que a gente viu é que sistemas desordenados fortemente desordenados mostram propriedades topológicas, coisa bem bacana. Mas por quê, como caracterizar, o quanto é robusto e o quanto a gente consegue fazer realizações físicas disso na natureza também são questões ainda que estão abertas. E, bom, então era isso que eu tinha para contar para vocês hoje, essa minha historinha. Fico feliz quem ficou até o final e ouviu. E muito obrigado pela atenção. Raio, muito obrigado pelo excelente colóquio e pelo esforço de estar de pé nesse horário, 10 horas já da noite para você. Começar com as perguntas. Deixa eu pegar aqui. Obrigado. Muito obrigado pelo colóquio. Uma coisa que eu queria perguntar é sobre como é que vocês quantificam a desordem no sistema? Que parâmetro físico vocês vêm utilizando para quantificar essa desordem? Reparei ali que vocês usam um step de amorfização, mas eu não entendi muito bem. Ah, então. Desculpe, deixa eu ver aqui se eu consigo colocar para vocês. Então, quando você tem o que a gente chama de desordem escalar, desordem local, desordem do potencial, existe toda uma literatura do melhor jeito de você quantificar essa desordem. Então, a coisa mais simples a pensar é entender, por exemplo, a variância na altura do seu potencial e comparar essa variância com a energia cinética dos elétrons ou mesmo outras energias locais que você tem como escala de energia relevante do seu problema. Quando você está pensando... Então, isso é muito conhecido e existe, digamos, 50 anos desde Anderson. Anderson Localization vem mais 50 anos. Então, as pessoas entendem muito desse problema. Por outro lado, quando você está trabalhando com sistemas amorfos, eu particularmente quando comecei a trabalhar com esse problema para mim foi um choque porque você abre o livro e pensa bom, esse problema tem também quase 100 anos então as pessoas vão me dizer um bom jeito de eu caracterizar um sistema amorfo. E aí a gente vê que não é único. Então, existem várias medidas e elas não dizem com precisão digamos não tem uma transição abrupta tudo é muito suave é o que a gente chama de um crossover. Então, para ser mais preciso a gente lançou mão de várias coisas diferentes para tentar caracterizar o quanto o sistema é digamos estar em uma fase amorfo ou não. Então, uma das coisas veja como é muito uma das coisas é essa aqui você olha para essa função de distribuição de pares e essencialmente vê quando esses picos começam a emergir e com que velocidade você tem que eles velocidade não a que distância eles ficam irreconhecíveis. Então, existe uma literatura que tenta dizer que se você olhar essa função aqui você vai chegar numa fase amorfa e existe uma transição numa fase intermediária. Então, esse é um jeito de olhar. Como a gente tem sistemas que não são muito grandes tem muito ruído então isso também não é muito satisfatório. Então, outra coisa que as pessoas olham é esse chamado bond length então quando o sistema começa a amorfizar a distância entre os sítios ele começa a ter uma dispersão então ela começa todos digamos se fosse uma rede muito simples uma rede quadrada por exemplo todos tem a mesma bond length tem o mesmo comprimento entre sítios distintos e aí quando você amorfiza basicamente ele ganha uma certa largura então aqui também as pessoas tem uma literatura que diz o que seria razoável como medida dessa largura para você dizer olha estou numa fase amorfa a outra coisa é que quando você tem uma rede em particular quando os sítios começam a se deslocar você também tem ângulos que começam a se distorcer então também você pode calcular a distribuição de ângulos e finalmente essa também é bem interessante porque essa é uma coisa que as pessoas olham os experimentais gostam eles olham basicamente o número de por exemplo nas redes que a gente está interessado são redes fábulas de mel eles olham o número de hexágonos heptágonos pentágonos então os experimentais quando tem por exemplo carbono em uma fase amorfa ou digamos grafeno em uma fase amorfa eles procuram caracterizar isso por imagens onde eles fazem um algoritmo simples de contar os anéis ver como os mais próximos se fecham e aí a gente tem que se adequar a isso então quando isso tem uma certa literatura que estabelece essa distribuição e quando a gente roda os nossos códigos de amorfização quando a gente atinge essa digamos essa distribuição que é meio uma distribuição experimentalmente estabelecida a gente diz olha então isso aqui parece que está em uma fase amorfa então eu vou ter que pedir desculpas para você porque de fato esse foi um grande desafio para nós também então existem vários indicadores vários e esses indicadores todos mostram que dão um cenário mas é crossover a diferença é que a gente está trabalhando com materiais realistas então ele nunca vai para uma distribuição tipo um gás aleatória porque tem forças que mantêm esses átomos juntos então isso não acontece existem rompimentos etc mas existem reconstruções locais então a gente nunca vai para o limite lá do toy model que deu origem a esse campo nas simulações realistas ok muito obrigado se você me permitir posso fazer mais uma pergunta muito obrigado eu estou aqui sobre o chair number que vai definir seu estado topológico do sistema para materiais cristalinos para mim é razoável que se você definir isso na primeira Zolande Briluan você está definindo para o sistema inteiro mas já para sistemas desordenados eu penso se esse chair number pode ser definido localmente então você ter diferentes estados topológicos coexistindo no seu sistema é então essa é uma boa pergunta por causa do seguinte se eu faço esse então a primeira coisa deixa eu fazer uma pequena correção do jeito como eu escrevi aqui eu nem coloquei o integrando mas se eu voltar um pouquinho eu tenho aqui o integrando então eu só consigo fazer essa integral no espaço no espaço de momentos se eu tenho algum tipo de invariância de translação então se eu tenho um sistema extremamente desordenado eu vou trabalhar no espaço na rede direta aí o que acontece a nossa experiência nos mostra que quando a gente faz o cálculo do índice de Boto que seria o primo desse objeto aqui esse aqui o índice de Boto para um sistema desordenado desde que eu considere uma digamos uma região do espaço suficientemente grande para que a coisa convirja então tem aqui algumas brincadeiras desse tipo eu sempre vou para um sistema limpo eu recupero exatamente o resultado do invariante topológico tier number ou Z2 e no caso desordenado se eu fizer esse truque aqui que é um truque meio sujo os dois resultados numéricos também concordam então esse bicho aqui se eu colocar fizer a conta aqui aqui ou ali a coisa funciona funciona bem aonde não funciona bem essa pergunta então nós estamos desconfiados que não funciona bem perto de uma transição de fase e é isso que a gente está investigando agora então esse é o projeto em curso que eu não falei aqui mas a gente está muito curioso para ver se de fato existe uma não homogeneidade desses índices de bot no espaço quando você está perto de uma transição de fase trivial topológico mas ainda não temos uma resposta mas é uma boa pergunta essa pergunta que a gente também se fez muito obrigado tem uma pergunta do Marcelo Martinelli que está no zoom você poderia abrir o seu microfone a Valentina desculpe meus olhos não são mais os mesmos Valentina você podia fazer a pergunta por favor abrir o seu microfone sim acho que abri primeiro obrigada pela palestra foi muito interessante eu queria perguntar sobre sobre o bismonteno sobre amorfosidade desculpa eu não sei como se fala em português exatamente acho que a palavra não existe ok o grau quanto amorfo ele é porque esse 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 modelo que vocês estudaram refere-se a qual temperatura porque acontece que alguns anos atrás tentamos e nunca publicamos de fazer o bismuto em filmes finos amorfo e foi necessário ficar a temperatura baixa não poderíamos não podíamos subir ir acima de 20 Kelvin porque senão começava a cristalizar então a minha pergunta é o grau de ser amorfo que vocês consideraram refere-se a uma condição específica de temperatura ou a um grau de ser amorfo que pode se encontrar também a temperatura ambiente excelente pergunta existem dois planos que a gente trabalhou então só voltando quando a gente fez o sistema tridimensional que é basicamente ali a gente pode fazer um cálculo dinâmica molecular porque essencialmente enfim é 3D você conhece as forças etc a dificuldade no bismuteno é que esse bismuteno ele está em cima de um substrato então a gente não tem condições de fazer um modelo microscópico de forças para fazer uma simulação então infelizmente a gente não está pensando em temperatura a gente gostaria de pensar em temperatura mas a gente não tem como quantificar isso está além da nossa capacidade de simulação então foi feito um modelo muito matemático ou ele está em uma fase amorfo ou não ou está em uma intermediária mas a física é muito claro a física de fazer isso é cozimento mas a gente não tem como fazer essa simulação porém então essa coisa o que chama atenção é que o pessoal que fez esse crescimento e sintetizou o que a gente acha a comunidade acredita que é o bismo teno na fase topológica eles fizeram muito anilim para ficar muito perfeito então a nossa ideia era dizer olha não trabalhe tanto trabalhe menos que você vai ter um bismo teno muito imperfeito talvez assim a gente pudesse ter acesso experimental digamos grupo de acesso experimental a esses materiais mas não aconteceu infelizmente essa colaboração não aconteceu obrigada nós nós temos também duas perguntas do youtube eu vou fazer a primeira do Lincoln Gamer professor alguns sistemas amorfos como matrizes vítreas podem ser considerados isolantes topológicos então esse é o nosso digamos esse é o objetivo do estudo que a gente constatou que alguns materiais na forma algum bom um material com modelamento realista e alguns modelos na forma amorfa eles se comportam como isolantes topológicos para isso eles têm que satisfazer uma série de propriedades na simulação realista não porque está tudo é um grande pacote a gente não está mexendo digamos nos parâmetros do modelo para chegar em alguma coisa mas nos modelos mais simples o material precisaria ter algumas propriedades tipo interação espinho-órbita ou interação ou tipo de rede cristalina para exibir isso essa propriedade em 3D não foi observado teoricamente a gente não conseguiu ter na fase amorfa um material que exibisse comportamento topológico isso não quer dizer que não exista a gente tem uma capacidade limitada de explorar diferentes geometrias e materiais mas o que nós investigamos que nós acreditávamos que era um bom candidato ele se mostrou um candidato ruim e nos frustrou bastante o trabalho demorou muito porque a gente queria mas é o que é a gente não viu tem uma segunda pergunta do Fábio Gomes como ocorre a descrição da classe de universalidade nas transições de fase apresentadas por exemplo no gráfico do delta gap em função da amorfização é então essa é uma boa pergunta ainda não sabemos é isso que a gente está investigando agora a gente não o único trabalho que a gente teve que fez uma investigação e viu uma transição de fase como função da temperatura é um trabalho que essencialmente é uma simulação bastante difícil que é uma simulação realista então a gente não ousou ir além de uma caracterização simples então o que nós estamos fazendo hoje eu e meus alunos estamos tentando estudar num modelo simples um toy model exatamente a pergunta que você fez a gente teve alguém também perguntou isso então isso eu gostaria de aprender e não sabemos ainda Caio está ficando muito tarde para você muito obrigado pela disposição pelo excelente colóquio e esperamos encontrá-lo em breve pessoalmente ah sim isso fazemos voto bom obrigado pela atenção agradeço o convite vocês quiserem ouvir outras histórias eu tenho outros projetos para falar cuidado que a gente abusa obrigado Caio ok tchau tchau abraço para vocês cuide-se